O evento conta com novidades na área de tecnologia e tem como objetivo promover o intercâmbio entre academia, mercado e governo. Neste ano, a InfoBrasil deve realizar aproximadamente 25 eventos paralelos, promovendo discussões através de seminários e palestras. Alex Oliver é um dos palestrantes e promete trazer a última tecnologia em efeitos visuais. Eu venho mostrar aqui para as pessoas esse software que a gente utiliza nas empresas lá fora, que é o ZBrush, que é um software para modelagem, tanto para você criar personagens para game ou para cinema. Vai ser uma oportunidade das pessoas verem como podem realmente trabalhar nessa área, que é uma área escassa aqui em Fortaleza, mas que é bem vasta, tanto a nível de São Paulo como do exterior também. A InfoBrasil preparou uma programação de workshops durante os quatro dias do evento. A tecnologia voltada para o comércio na internet também faz parte de um dos estandes. É diferente você ter uma loja ou ter uma loja na internet. São coisas que você tem que fazer diferente. Tem algumas tecnologias, a venda também é diferente, porque você está vendendo para o mundo inteiro. Você não está vendendo só naquele local. Emanuel participa da robótica educacional e veio à feira para mostrar o robô que ele mesmo montou. O estudante exibe o brinquedo cheio de orgulho. É uma emoção poder demonstrar o nosso trabalho, o que a gente aprendeu com isso. E esse robô funciona mesmo? Funciona. Pode mostrar para mim? Posso. 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 Posso.